E continua o arraiar de ofertas aqui na Big Center. Big Center, o seu negócio começa aqui. Pra você que ainda não fez a sua festa junina na sua igreja, na sua escola ou então na sua empresa, aqui você vai encontrar uma variedade em prendas. Isso mesmo, pra você que quer montar sua barraca de pescaria, aqui na Big Center Atacado, com certeza você vai encontrar tudo que você precisa, tudo pra sua festa junina ficar arretada de bão, senhor. Então corre aqui na Big Center que com certeza o seu negócio começa aqui também. Você comerciante que precisa de ótimos produtos também para a sua empresa, com certeza você vai encontrar aqui na Big Center. Arraial, continua o arraial de ofertas aqui na Big Center. E agora pra finalizar, em clima de amor, de paixão, tem uma sessão completa em flores. Big Center Atacado na Rua da Rima, no bairro 2 de Abril, atrás da Anja. Pra você que quer começar o seu negócio, então não perde mais tempo e corre aqui pra Big Center.